Depois de entrar na app do YouTube, vou clicar no símbolo vermelho, como se fosse para enviar um vídeo. Porto o canal, ok? Poderia ir às definições e alterar a privacidade, a descrição, se queria comentários ou não. Ou seja, tem uma particularidade interessante que outras redes sociais não têm. Eu posso partilhar antes de entrar em direto o link da transmissão, o que é muito interessante. E agora, tem aqui uma opção para aplicar filtros. Ah, gosto de filtros. O YouTube permite transmitir através dos Google Hangouts. O que é que isto significa? Significa que há uma interface web, como se fosse um Skype. No Google Hangouts, eu posso ter até 10 pessoas e fazer em direto para o YouTube. E podem estar o número de pessoas que o entender. E temos aqui no YouTube a opção eventos. Então, ao criar um evento, eu consigo ligar o canal do YouTube a um feed de vídeo qualquer, pode ser um canal de televisão. Eu posso ter uma câmera de filmar e ter um aparelhinho ligado a essa câmera. Pode ser uma GoPro, uma câmera de fotografar e uma câmera de filmar. E esse aparelho transmite em direto, sem nenhum computador.